Salve, meninos e meninas! Professor Douglas, o professor de Geografia do nosso curso pré-ENEM. Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, barba também curta e tenho, como acessório no meu rosto, um óculos de hastes grossas, certo? Então esse que eu descrevi sou eu. Vamos lá então, vamos ver, olha aqui, já estamos na nossa aula 20, na nossa 20ª aula e todo início de aula, tu sabe que eu deixo lá para vocês os nossos contatos. Tu tem dúvida, tu não entendeu uma matéria, tu teve aí algum não entendimento, alguma não clareza sobre a nossa aula, então entre em contato e dá uma marcadinha lá no Instagram, o arroba Douglas Robel para fortalecer o nosso projeto, tá? E o e-mail então está aqui e o nome do professor Ernesto, o meu colega que me ajuda no material, tá? Então olha lá, o que nós vamos ver hoje? Vamos ver globalização, economia globalizada e entre essas questões também blocos econômicos e um pouquinho de países emergentes, tá? Então a aula de hoje é um pouco densa, é uma aula bem importante para a nossa querida matéria e para a nossa provinha, tá? Trouxe aqui uma imagem para vocês, mostra bem direitinho aqui o mundo globalizado, essas indústrias que estão aí no mundo inteiro, tá? Meninos e meninas, vamos passar então mais um slide e aí eu trago um questionamento, né? Para vocês, trago ali um alimento, a foto de um alimento, como é que é o nome desse alimento e se tu sabe a origem desse alimento, né? Dentro da globalização nós vamos ver o que que tem a ver aí essa batata, tá? Em alguns lugares ela é chamada de batata inglesa. Depois a gente vai ver com o decorrer do período aí da nossa aula, nós vamos ver se será que é, será que não é, de onde é que ela vem, tá? É só para instigar aí o nosso aluno. Vou passar aqui então, olha lá, ó. A globalização então descreve o atual conjuntura então do sistema capitalista, né? Depois que nós tivemos então a queda do muro de Berlim, né? Nós passamos então para o mundo todo mundo totalmente capitalizado, então nós temos que esse capitalismo acaba tendo um grande, uma grande abrangência, né? E dois grandes setores se desenvolvem nessa relação aí, tá, gurizada? É o transporte e a comunicação. Quando eu coloco para vocês ali, ó, o transporte é tu comprar alguma coisa, né? Tu fazer essa transação e ela tem que chegar rápido. Hoje, por exemplo, leva pouquíssimos dias, né? Para vir lá da China aquilo que tu compra. E a outra questão é a comunicação. Essa comunicação não é uma comunicação, vamos supor, de informação propriamente dito, né? De telecomunicação, aquela coisa toda. Não. É informação financeira. Até coloquei aqui do lado o Pix, né? O Pix, por exemplo, é essa comunicação que a gente está falando, é essa transação que é muito rápida, instantânea hoje em dia, né? Tu faz ali essa transação que é o Pix, tu transfere o teu crédito, é instantâneo, né? Tu liga para uma pessoa e diz, olha, estou precisando de tanto, peraí, faço o Pix, questão de cinco minutos já está na tua conta, tu já consegue fazer a tua compra, tu já consegue fazer toda aquela questão ali, né? E aí vai gerar dentro dessa ótica, né? Alguns locais, algumas cidades, alguns municípios que vão ser globais, né? Que vão estar nessa questão aí global, né? Que são essas metrópoles, né? Que são grandes centros mundiais. Está relacionado com a globalização, né? Elas produzem muita questão cultural, elas produzem muita questão financeira também, tá? E aí eu trago as imagens, né? Já tinha mostrado para vocês a imagem do transporte e aqui embaixo, ó, eu trago um mapa. Esse mapa, ele é mais histórico do que propriamente geográfico. Ele é um mapa das navegações, é quando muitos historiadores e geógrafos colocam, né? O momento da globalização é justamente quando nós temos os europeus, né? Se aventurando nos mares, né? Para tentar conseguir as especiarias, né? Aquela coisa toda. Então, tu tem as rotas de navegações aqui, né? Tu tem as rotas que foram feitas, então, para muitos historiadores, geógrafos, é esse o momento a partir quando nós vimos lá as grandes navegações, tá? E do lado aqui, vai mostrar para vocês, né? Eu trouxe uma imagem que muitas vezes pode aparecer, é justamente dessas grandes empresas, né? Onde está, né? O mundo globalizado, ele é extremamente fortificado, né? Extremamente calcado nessas grandes empresas, nessa questão aí de venda, né? De abrangência dessas empresas e aqui tem algumas, né? Algumas selecionadas aí. Tá, meninos e meninas, vamos passar então o nosso slidezinho. E outra coisa, né? Ela não é proporcional, ela não é igual, então ela se torna desigual, justamente porque se tem ou não valor, né? Se tem ou não dinheiro para poder entrar nessa nessa globalização, né? Dentro dessa questão. Então, culturas, valores morais, né? Princípios educacionais, outras coisas, então vão obedecendo, né? Vão seguindo a ideologia dominante, tá, gurizada? Até trago aqui, ó, uma imagem, né? Uma sátira aqui, vai mostrar para vocês, né? São pessoas ali de outras, com outras roupas, aquela coisa toda e passando pela globalização, elas vão estar todas formatadinhas, bonitinhas, né? Aquela questão sempre igual e tudo, né? Então, ela vai ter essa, esse fenômeno, então vai ser assimétrico, né? E nem todos os países, então vão ter acesso, né? A essa globalização. Outra coisa que a gente pode colocar, por exemplo, é a alimentação, né? Que pode aparecer para vocês, eu trago aqui, né? Vai mostrar para vocês a imagenzinha da alimentação. Esse é o fast food, né, pessoal? A gente sabe que se tu chegar num restaurante e pedir o cardápio, né? Principal deles vai ser igual no mundo inteiro. Se tu comprar aqui no Brasil, se tu comprar na Europa, se tu comprar nos Estados Unidos, ele vai seguir aquele padrão, né? Aquele padrão ali dessa lanchonete, né? Que é o batata frita, o hambúrguer e o refrigerante. Então, começa por aí. Então, temos essa padronização, né? Vai seguir, então, justamente a a ideologia dominante, né? A ideologia que tem aí maior abrangência no mercado capitalista. Tá, gurizada? Então, isso é a globalização, também vai entrar nessa parte aí. E aí, vamos ver aqui, ó, pontos positivos, tá, gurizada? Pontos positivos, então, é a tecnologia, né? O crescimento econômico também desses países emergentes, países aí que não, que tem o IDH médio para alto, então, eles vão conseguir ter um crescimento econômico, né? Dentro dessas questões. Avanço tecnológico, isso é notório, né? Temos avanço tecnológico em vários outros campos. Um deles, por exemplo, é da medicina, hoje, tu tem a telemedicina, né? Tu tem um acesso a essas questões aí. Mas nós temos também pontos negativos, né? Um deles, como a gente estava falando, como não tem acesso igual a essa exclusão social, né? Nem todos vão ter um telefone, nem todos vão ter acesso à comunicação, acesso à internet, né? Hoje em dia, para tu ter a internet, tu tem que ter um celular celular de boa qualidade, né? Daqui um pouquinho, tu não tem esse celular de boa qualidade, então, tu não vai ter acesso à internet, né? Outra coisa, então, essa fácil transferência de empregos entre países. Isso quer dizer, a empresa, né? Tem uma fábrica e aí um país oferece uma flexibilização de leis, né? Uma melhor qualificação, né? Dos seus empregados, né? E aí, então, essa empresa vai se transferir para aquele lugar, ela não vai ter uma questão regional, certo? E aí mostra exatamente essa rede aí, né? Transportes, né? Comunicação, entre outra coisa. Hoje, por exemplo, a gente está entrando na internet das coisas, né? Tu tem um celular e o teu celular se comunica com um ar-condicionado e tu vai ligar. Eu quero que o ar-condicionado ligue às quatro horas da tarde. Então, tu está entrando nessa questão. Outra coisa que é crescente, né? Nessa globalização é a xenofobia, esse medo do outro, né? Porque pode, vamos colocar isso aí, pode passar produtos, mas não pode passar pessoas, né? Então, eu trago algumas imagens aqui. Primeira imagem, né? O que vai mostrar lá para vocês é justamente uma criança, acho que vai mostrar agora, ó. Aqui vai mostrar uma criança, né? Passando fome, relacionando isso, né? Minha fome está tocando. Aquele acesso, inclusive, à alimentação não é algo também muito notório, né? Vai ser caro em alguns locais tu fazer alimentação. E aí a outra ali está tocando meu iPhone, né? Tem acesso ali. E aí, sobre essa questão da xenofobia, vai mostrar agora para vocês alguns cartazes em outdoors em Portugal. Falando isso, ó. Refugiados aqui, não. Não, não queremos pessoas aqui. Eles vão trazer problemas de saúde, vão trazer problemas com emprego, né? Subemprego. Vão ter toda essa questão aí relacionada à xenofobia. E aí traz dois. Aqui vai ter um mais antigo, né? Imigração também, basta, né? de abuso, colocando ali a questão das ovelhas, né? Ovelha branca como sendo o símbolo nacional lá em Portugal. Isso, tá, pessoal? É bem notório essa questão de xenofobia em Portugal, tá? Meninos e meninas, nota isso. Xenofobia crescente, flexibilização aí dessas leis trabalhistas em países mais fracos, vamos dizer assim, países mais... que estão consolidando ainda a sua economia, tá? Acabam, então, cedendo a essas pressões justamente para manter as empresas no seu território. Vamos passar aqui, então, mais um slidezinho. E aí entramos nessa questão da economia globalizada, né? Que, então, com essa queda do Morro de Berlim, nós não tivemos mais o mundo bipolarizado, né? Nós não vamos dividir mais o mundo entre primeiro, segundo e terceiro. Nós vamos dividir entre os países que são grandes e os países que são pequenos, né? Os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, tá? E aí, então, começa a crescer essa transação financeira e de mercadorias, certo? Então, eu começo a fazer, a pensar meu equipamento num país desenvolvido, mas no país subdesenvolvido eu consigo produzir ele melhor, né? A mão de obra é mais barata, com essa tecnologia de transporte e comunicação eu produzo, né? O esquema desse produto, envio via internet, no e-mail, né? E aí a pessoa vai fabricar num outro lugar do mundo, tá? Gurizada. E a globalização econômica, então, ela é possível através desse neoliberalismo, tá? Gurizada. O que é esse neoliberalismo? São ideias, né? São movimentos políticos justamente para não ter, né? Flexibilizar essas leis trabalhistas, né? Se retirar o governo do mercado, né? Ele só vai regular, ele vai ser ali como um quase um árbitro, vamos dizer assim, né? Às vezes vai deixar isso acontecer de forma que o mercado se coloque, né? Aquela famosa mão invisível, né? Do mercado que vai regular, né? A oferta da demanda, a oferta e a demanda, né? Então, vai ter essa questão aí. E eu trago, né? Justamente essa retirada aí da economia vai ter esses problemas, né? Bom, o mercado vai querer ganhar lucro, né? Essa é a grande questão. Então, vai ser imprescindível para o mercado um local que seja mais barato e ele vai carregar aí o seu, o seu, o seu, o seu, o seu dinheiro, né? O seu capital para onde for melhor gerido, né? Se tiver mais rentabilidade. Eu trago algumas, algumas questões. Uma delas é essa primeira aqui, né? Que vai mostrar para vocês, né? Toda uma série de empregos, né? No local, toda uma relação aí trabalhista e aí o dono da empresa, né? Simplesmente retirando ali o seu capital e deixando, né? Aquelas pessoas ao bel prazer ali do mercado também, tá? Essas são as questões. Aqui está uma chart que muitas vezes pode aparecer para ti, né? O Calvin Haroldo, esse gurizinho ali, ele é bem questionador, ali ele está perguntando, né? Falando do Papai Noel e aí, justamente, para tentar fazer com que o Papai Noel fale ali, dê o presente dele, ele ameaça, né? Aposto que tu está aí no, no, no Polo Norte, porque os salários são baixos, né? Os padrões ecológicos, então, também, e incentivos fiscais, os incentivos, né? São altos e os padrões ecológicos são baixos, né? E isso não é um exemplo para dar para as crianças, né? E ele questiona isso aí, tá? Mas isso é bom ou não? Aí o Haroldo pergunta, tá? Fala, e aí o Calvin, né? Ah, esse é o meu plano, né? Colocar ele na defensiva, fazer com que ele pense um pouquinho, então, mostra essa relação aí do capitalismo, né? Sempre uma chart pode aparecer na tua provinha, tá, gurizada? Vamos ver aqui mais um slidezinho, rapidinho, rapidinho. E aí nós entramos, ó, justamente nas empresas globais, tá, gurizada? Olha lá, o que que vai acontecer. Hoje nós temos essas multinacionais, que são empresas, são, são, são grandes fábricas, né? Que elas estão abrangente no mundo inteiro, tá? Então, elas possuem sede num país, né? Principalmente países desenvolvidos, né? E as suas filiais, elas acabam sendo diversificadas a outros países, tá? Principalmente a sua fabricação, né? As suas grandes fábricas, elas estão em outros países, tá? O objetivo, então, é a redução desses custos, como a gente estava vendo, né? Ele coloca como custo essa mão de obra, né? Num país desenvolvido, essa mão de obra é qualificada, tem leis trabalhistas fortes, né? Tem toda uma questão aí de proteção ao trabalhador. Já em países subdesenvolvidos, né? Essas leis, elas já são flexibilizadas, elas já são diferenciadas, né? Aí tu vai ter todo um aparato fiscal que vai ser flexibilizado para essa empresa, né? Matéria-prima também, tá muito perto da matéria-prima, tu não vai precisar ir atrás dessa matéria-prima, né? E a margem de lucro, então, dessas empresas vai subir, né? Vai ser muito grande. Então, essas multinacionais, elas são dessa maneira que elas se configuram, tá? E aí nós temos que pode aparecer para ti na nossa prova algumas características, né? Primeiro, é cartel. O cartel, ele é proibido, né? Enfim, que é quando essas empresas se reúnem, né? E acabam para controlar o preço do produto, tá? Tem a oferta ali daquele produto, para ninguém não ter aquela regulação do mercado, né? Tu vai ter justamente o controle desse produto. Vamos pegar, por exemplo, alguma coisa hipotética, pão, né? Todas as padarias se reúnem e dizem, olha, o pãozinho vai sair um real. Tu vai procurar todas as padarias, ele vai sair um real. Não tem uma padaria que baixe de um real. Então, isso é cartel, certo? Controlar o preço. É caro um real para um pão? Bom, aí a gente tem que discutir essa questão, né? Se é caro, se é barato. Então, tu acaba tendo esse controle aí, esse cartel, né? Que é o controle das empresas. Trust, né? Que é uma empresa que detém parte do mercado e elas se unem, elas se fundem nessas empresas, né? Acabam, por exemplo, duas grandes empresas, elas se unem, se fundem, né? Uma compra a outra, enfim. E aí, o que que acontece? Uma delas, então, aumenta, né? Fica dona do mercado, né? Ela vai ter, por exemplo, 60% do mercado de pão, né? Duas lá, assim, se uniram e vão ter 60% do mercado de pão. Então, o que que acontece? Ela tem o poder do pão, né? De botar o preço do pão. Então, ela quer vender mais, ela consegue baixar mais o preço desse produto. Ou, muitas vezes, o que pode acontecer também, como ela que detém todo, quase todo o mercado, ela vai subir o preço, né? Muitas vezes, ela sobe. No mundo ideal, seria mais baixo o valor. Mas, o que acontece, na realidade, é o aumento do preço. Como ela detém o mercado, ela aumenta o preço e deu, né? É isso aí. E a holding, tá? Gurizada, a holding, então, essas empresas se unem e uma delas fica responsável por gerir as ações, né? Por gerir as outras empresas. Então, a holding, ela é a grande empresa que gerencia as outras, né? A gente chama, por exemplo, dentro da holding, um conglomerado. Então, tu tem uma empresa, né? Central, e aquela empresa acaba sendo dona, né? Tendo ações em outras marcas, outras empresas um pouco menor. E aí, eu trago algumas, dois quadros, né? O de cima aqui, ó, vai mostrar para vocês, que são as tecnologias, né? São as empresas hoje, as maiores empresas. Uma coisa que está chamando a atenção, ó, a nona é uma de Taiwan, né? De semicondutores, tá, pessoal? Então, né, tendo problema aí, rusgas, né? Vamos dizer assim, entre Taiwan e China, né? Tá relacionado a isso. Taiwan, então, consegue, tem essa grande fábrica, né? Liderando aí o mercado de semicondutores. E aí, os Estados Unidos, né? Foi dar uma olhadinha melhor, a China não gostou. Então, tu tá com uma rusga aí entre eles, e é relacionado justamente a esses semicondutores, né? O planeta não tem empresa que tenha esses semicondutores e tá aí somente em Taiwan. Aqui embaixo, ó, vai mostrar para vocês justamente isso, gurizada. Vai mostrar essas empresas, ó. A gente pode chamar essas aqui, essa Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, de holding, tá? Porque elas têm braços, né? Elas têm ações em outras empresas, né? Vamos pegar aqui a Nestlé, por exemplo, né? Ela tem várias outras empresas ligadas a ela. A L'Oreal, por exemplo, que é uma empresa de cosméticos, né? Olha aqui, ó, ela tem, por exemplo, de roupa, ó, a Bugobos, né? E a Lacoste faz parte aí dessa relação dela aqui, tá, gurizada? Então, tu tem essa relação aqui, tá? A P&G, por exemplo, né? Opa, a Lacoste e a Boss faz parte da P&G, né? Seguindo a flechinha, eu segui errado aqui a flechinha, tá? Então, tu tem essas empresas aqui relacionadas a isso, tá, gurizada? Vamos pegar aqui a Unilever, né? A Unilever, então, tem várias empresas aí relacionadas à alimentação, né? À higiene, entre outras coisas. Então, tu vai no mercado hoje, tá, gurizada? De produtos industrializados, queira ou não queira, tu vai cair numa dessas empresas aqui, tá? Ou na Unilever, ou na Nestlé, ou na P&G, certo? Tu vai cair obrigatoriamente numa dessas, tá, meninos e meninas. Isso aqui é o mundo globalizado, né? Isso aqui são a economia globalizada, né? Não tem empresas locais, por exemplo, né? Tu tem poucas empresas locais relacionadas a isso, tá, meninos e meninas. Outra coisa que chama atenção nesse quadrinho aqui em cima é muita empresa de tecnologia, né? Muita empresa relacionada a isso. A própria tecnologia do semicondutor, né? Hoje tá relacionada a essa questão de tecnologia, né? Então, tu tem a Meta nos Estados Unidos, né? A própria Tesla de automobilística, né? Questão de comunicação, né? A Tesla tá produzindo aí carros, né? Que andam sozinhos, tu tem que ter uma tecnologia embarcada muito grande. Tá, meninos e meninas? Vamos passar, então, mais um slidezinho. E aí nós chegamos em blocos econômicos, tá, gurizada? Bloco econômico, ele surge nesse contexto globalizado, né? É um grande grupo, e a gente pode considerar um grupo, né? Um grupo de países, então, o que fez aumentar as suas trocas comerciais regionais, tá? Essa é a questão dos nossos blocos econômicos. Então, nós temos países que se unem, né? Essas empresas são muito grandes, elas vão conseguir conversar, vamos dizer assim, economicamente com o país. E aí os países, para melhorar a sua troca econômica, acabam formando esses blocos econômicos, né? Como é que formam esses blocos econômicos, né? Eu vendo camisa, o meu vizinho fabrica tênis. Então, a gente acaba se trocando, ó, tu compra minhas camisas, eu compro teus tênis, eu baixo aqui as questões relacionadas a isso, tá? Para aumentar as trocas comerciais entre esses países, tá, meninos e meninas? Vou passar agora mais um slidezinho. E aí tem as etapas, né? Primeiro, esse livre comércio, né? Essa redução, eliminação aí de tarifas, né? A minha camiseta, por exemplo, vai ter uma tarifa diferenciada mais baixo do meu vizinho, e os tênis do meu vizinho, eu vou baixar essas tarifas alfandegárias, tá? A união aduaneira, então, vai regular o mercado do bloco, mercado comum, né? Que seria a livre circulação de capital, de pessoas, né? E aí, chegando no máximo, que é a União Econômica e Monetária, que nós só temos a União Europeia, que tem o euro, né? O euro é válido sobre toda essa relação aí, tá? Olha aqui, ó, os principais mercados hoje internacionais, né? As alianças nós temos aqui, um deles é o Mercosul, né? Que o Brasil faz parte, a gente já conhece, a União Europeia, né? E a PEC, a Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, tem aí países de todo o mundo, tá? Vamos passar aqui mais um. E aí nós temos o Brexit, né? Dentro dessa ideia, a saída da Inglaterra. Qual que é a questão da saída da Inglaterra? É justamente aquela, quase um embrião da xenofobia. Eles diziam, olha, nós vamos perder a autonomia do nosso país, nós vamos perder a autonomia do nosso território, vai vir pessoas aí, então, acaba tendo essa relação aí do Brexit, né? A saída. E começa, então, a negociação, né? E a Inglaterra acaba saindo, eu trago para vocês esse mapa aqui, né? Então, o Reino Unido acaba tendo essa questão aí de comercializar, né? Hoje, por exemplo, a Inglaterra está com um déficit econômico um pouco grande, justamente porque ela tem que negociar com todos os países do bloco, né? A União Europeia coloca isso. Olha, não vai negociar com a União Europeia, vai negociar com cada país. Então, tem todos os acordos a serem feitos, tá? Lembra disso? O Brexit é a saída da Inglaterra, da União Europeia. E aí nós entramos num bloco econômico, né? Dizem que é bloco, mas não é, ele não é um bloco econômico. É a sigla dos cinco maiores países emergentes, tá? Pessoal, de modo geral. E aí foi usado a partir de 2001, né? Pelo economista inglês. E aí ele relata justamente esses cinco países, né? Esses maiores que nós temos. Uma das características é justamente isso, ó. 40% da população mundial está nesses países aí, tá? China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul, né? Tu vai encontrar essas pessoas. Muita miséria, muita fome, né? Desses países, né? São países aí que estão sofrendo um pouco com o problema da pandemia. Suas economias estão fragilizadas, tá? E aí nós chegamos no nosso último slidezinho, que é justamente sobre aquele primeiro slide, né? Da batata. Muitos conhecem como batata inglesa, só que ela é típica, por exemplo, do Equador ali, né? Do Equador Terrestre. Das proximidades do lago Titicaca, né? Então pega Peru e Bolívia, tá? Por que nós chamamos de batata inglesa? Justamente porque nós fomos colonizados pela Europa, né? Os europeus levam a batata para a Europa e aí a gente começa a comprar essa batata justamente dos ingleses e aí fica como batata inglesa, tá, gurizada? É essa relação aí da globalização, por exemplo, com o alimento, né? Ela é aqui nossa e a gente está utilizando ela como se fosse da Inglaterra. Ufa! Passou aí rápido, né? A nossa aulinha é um pouco maçante, né? Se tu tiver alguma dificuldade, gurizada, entra em contato e partiu passar. Tchau, tchau!